Ei, o que é isso? É uma escova de dente, a gente vai usar agora. Quer dizer, eu já uso desde criança, né? Você que não. Legal, é de mordeiro. Não, não é essa a função dela. Larga essa escova. Não é de mordeiro. Ah, vamos brincar? Tava melhor assim. Mas não é pra brincadeira. Agora presta atenção. Bom, o que acontece é que o Malcom nunca escovou os dentes antes. Uma das dicas é a gente ir introduzindo aos poucos o dedo na boca do animal pra ele ir se acostumando com o movimento e também com o gosto do creme dental, certo? E tem que ser um creme dental específico pra cachorro. Isso é muito importante, porque o que a gente usa não é adequado porque vem com outras propriedades que os cachorros não podem ingerir. Não é recomendado. Então eu vou chamar o Malcom aqui. Eu comprei essa escova com um lado menor e outro maior, pra raças maiores, certo? Vem, Malcom. Vamos escovar esses dentinhos, né? Ah, o que é agora? Eu escolhi esse sabor de menta aqui quando comprei. Tá, mas eu ainda nem entendi pra que serve isso. Eu vou esfregar isso aqui nos seus dentes e você vai ficar com eles limpinhos. Ah, beleza. Então vamos começar isso logo. Calma, não é assim. Isso aqui é só... Vamos? Eu vou colocar pra você. Pera. Tó, experimenta aqui. Se for ruim, tu tá ligado que vai ser mais difícil pra você, né? É pro seu bem. Sempre é pro meu bem. Achei meio sem graça. Sem graça é melhor do que ruim, certo? Aqui. Vem. Aqui, irmão. Ah, quer saber? Eu andei pensando e melhor não. O quê? Malcom. Vem aqui. Não insista, eu não quero. Vai ser rápido, eu juro. Qual é a necessidade disso? Ah, tô saindo. Difícil. Devo desistir? Eu nunca garantia que seria fácil. Tá com medo? Tá com medo? Aqui, ó. Não vou fazer nada. Viu? Só no vídeo, ó. Tá me devendo um passeio na Disney. Tá pensando que eu vou deixar isso aqui de grossa? Não tem segredo. É só isso. Olha isso. Tá, terminou logo isso daí. Tá, vim. Vamos mais uma? O quê? Pra quê mais uma? Tem bactéria gangster aí. Me diz uma coisa. Como é que tu tem coragem de chegar perto das cadeirinhas? Ah, vim. Até parece que elas se importam. Claro que se importam. Tem que ter higiene. É, muita coragem, viu? Eu, eu. Eu. Eu.